Ae, set do DJ Douglinhas, tem que respeitar Então vai, então vai, no bailão, no bailão DJ Douglinhas tá tocando, é bailão, é bailão DJ Douglinhas tá tocando, embrazando, embrazando E as novinhas sarrando Ela balança a bundinha quando vê o DJ Douglinhas Oh oh novinha, oh oh novinha Ela balança a bondinha quando vê o DJ Douglinha É bailão, oh oh é bailão DJ Douglinhas tá tocando, ela joga a bondinha no chão É bailão, oh oh é bailão, oh oh é bailão Então vai, joga a bondinha no chão DJ Douglinhas convocou as princesa oferecida DJ Douglinhas convocou as princesa oferecida Vai, vem pro bailão, do DJ Douglinhas Vai, vem pro bailão, do DJ Douglinhas É só balão pros irmão e tequila pras meninas É só balão pros irmão e tequila pras meninas No bairro do DJ Doglinha só tem vida louca Porca por sua vela, desce, não dá nada Tironda com os boy, ma rebola na frente dos quebrada No bairro do DJ Doglinha só tem vida louca Porca por sua vela, desce, não dá nada Tironda com os boy, ma rebola na frente dos quebrada Desce, 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 não dá nada Desce, 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 não dá nada Des, 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 não dá nada Des, 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 não dá nada Ela não é mais Virgi, se o pai souber, surta Que a filha preferida, ficou maluca Vai pro baile de rua, bebe e perde a postura Se joga pros favela, e o Douglas te atura Te dá uísque, catuaba e a festinha continua Taca a banda, sua tchutchuca O que acontece no bailão? Fica no bailão Só mano envolvido e minado, popozão Só gostosa, desce, empina, vem por cima Representa e rebola Não, 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 sorriso, para, para, para Para o que DJ Douglas? Solta aquele beat sacana Pra gerar embrasar Só gostosa, desce, empina, vem por cima Representa e rebola Só gostosa, desce, empina, vem por cima Representa e rebola Toma pentão, toma pentão, toma pentão, toma pentão Isso é baile do Douglas, essa porra é bailão Toma pentão, toma pentão, toma pentão, toma pentão Não vale perder a linha, tu caiu, foi pro bailão Esse é o DJ Douglas, ele que tá no tambor E quando ele solta o beat, as novinhas joga o popô Então joga, vai se solta Então joga, vai se solta Então joga, então joga, vai se solta Então joga, então joga, vai se solta Para tudo, presta atenção Para tudo, preste atenção Você falou DJ Douglas? Então é bailão Então é bailão Então é bailão Atenção, Lovia Então é bailão Então é bailão Então é bailão Atenção, Lovia Então é bailão Sete do DJ Douglas Tem que respeitar Ele de novo Vai 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 Obrigado.